Ao caminhar por um bairro de classe alta no estado de São Paulo, o jornalista Chico Felitti se assustou ao ver uma mulher aparecendo no meio das plantas de uma mansão abandonada com um tipo de creme branco no rosto. A mansão no meio de tantos prédios e a mulher excêntrica aguçou a curiosidade do jornalista. Felitti buscou informações sobre a mulher com os vizinhos, porém as pessoas a chamavam de bruxa. Por achar que ela era discriminada por ser excêntrica, o jornalista tentava investigar a história daquela casa e da mulher, que dizia se chamar Mari. Em suas pesquisas, Felitti descobriu que o nome verdadeiro da mulher era Margarida Bonetti e que a casa pertenceu ao pai dela, filho de um homem muito rico, que tinha título de nobreza, o Barão de Bocaina. Também foi descoberto que Margarida tinha se mudado para os Estados Unidos em 1979 com o seu marido René Bonetti, eles também levaram uma empregada doméstica. Até que em 1998 Margarida e René Bonetti foram acusados de torturar, negar auxílio médico e escravizar a empregada doméstica desde quando chegaram no país. René Bonetti foi condenado a seis anos e meio, já Margarida não foi julgada pois voltou para o Brasil foragida do Departamento de Polícia dos Estados Unidos. Em 2022, Chico Felitti deu mais detalhes da história no podcast do jornal Folha de São Paulo chamado A Mulher da Casa Abandonada. Com a repercussão da história, muitas pessoas sem o conhecimento das leis constitucionais do Brasil criaram teorias da conspiração sobre forças ocultas interessadas no imóvel. A casa abandonada praticamente virou um ponto de encontro para os curiosos. Margarida Bonetti não foi mais avistada no local.